Cajazeiras, a terra que ensinou a Paraíba ler, agora de fato e de direito. Cajazeiras, conhecida em todo o estado, no Brasil, como a terra que ensinou a Paraíba ler. Projeto de lei que já foi sancionado pelo governador João Azevedo. O projeto foi apresentado pelo deputado Chico Mendes. E agora, de fato e de direito, nós podemos bater no peito, no sertão paraibano, e dizer que Cajazeiras, a terra que ensinou a Paraíba a ler. E agora, especialmente nesta quinta-feira, um abraço para Cajazeiras, a terra do padre Inácio de Souza Rolim, a terra de Mãe Aninha, a terra de Vital Rolim. Um abraço para a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Um abraço para Cajazeiras, terra onde o Cristo Rei está de braços abertos a abençoar a cidade. E hoje, nesta quinta-feira, dia 16 de novembro de 2023, nós podemos bater no peito e dizer Cajazeiras, a terra que ensinou a Paraíba a ler. Esse jargão dito ao longo da história da terra do padre Rolim, de fato e de direito, ele pode ser dito na Paraíba, no Brasil, ao mundo todo. Porque ontem foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado, a lei que reconhece o município de Cajazeiras como a cidade que ensinou a Paraíba a ler. A propositura desta lei, sancionada pelo governador João Azevedo, é de autoria do deputado cajazeirense Chico Mendes. De acordo com a nova lei, nas ações de divulgação oficial sobre o município de Cajazeiras, obrigatoriamente deverá constar a seguinte expressão. Cajazeiras, a cidade que ensinou a Paraíba a ler. A lei publicada no Diário Oficial, neste dia 15 de novembro, data da proclamação da República, nós podemos proclamar Cajazeiras, é a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Com uma população de 63.239 habitantes, de acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o município se consolidou ao longo dos anos como referência em cultura e educação no Estado, por meio do exemplo da atuação do padre Inácio de Souza Rolim e sua escola, criada ainda no século XIX. Nós temos orgulho de sermos cajazeirense e desta terra ter ensinado de fato e de direito a Paraíba a ler.